Fala aí galera, sejam bem-vindos, boa tarde, good afternoon, e é o seguinte, essa aula aqui é pra você que tem dificuldade em transformar frases do presente pro passado, do passado pro presente, do presente pro futuro, tudo que você precisa saber pra conseguir construir essas frases, eu vou te explicar aqui hoje, você vai sair dessa aula com clareza sobre quais estruturas utilizar e como fazer pra criar cada uma, e também pra quando você ouvir, você conseguir captar, peraí, ele tá falando do passado, do presente, do futuro, do que ele tá falando? So that's what you're gonna learn today, with me, teacher Matheus Anjos. Se você não me conhece, eu sou um teacher que dou aulas aqui no YouTube online toda terça e quinta, então se você ainda não se cadastrou, tem um link aqui embaixo, vai lá nesse link, se cadastra, que você recebe direto no seu e-mail o tema das aulas, os materiais, tudo que você precisa pra começar o seu processo rumo ao seu objetivo com o idioma. Só lembrando, são realmente poucas pessoas que falam, se você fala inglês, você tem uma vantagem absurda, não só em conceitos de você ter mais oportunidades, mas de você poder viajar, de você ter acesso a conteúdo na internet. Eu tenho certeza que essas aulas aqui durante a semana vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Fechado? Então só pra começar, antes da gente ir pro conteúdo real, vamos ver quem tá aqui. Vou abrir o chat aqui pra ver. So, you're here, ó, o Silas já está por aqui. Se você chegou e nem mandou um hi ainda, manda aí, ó, a Daiane já está por aqui, tem um pessoal que eu vi aí que está chegando também. É o seguinte, se você tiver com alguma dúvida durante a aula, se eu explicar alguma coisa, você não entender, seja de pronúncia, seja sobre algum conceito, seja sobre alguma frase ou palavra, manda aqui no chat que tá aqui embaixo. Se você tá no YouTube, talvez esteja embaixo aí da tela do seu celular, se você estiver no computador, vai estar do lado. E eu sempre falo isso, quem está ao vivo tem essa vantagem de realmente conseguir interagir comigo e resolver todas as dúvidas que você tiver ao vivo mesmo, como se fosse uma aula, é, eu esqueci, a Private Class, como que fala em português, uma aula particular comigo, é como se fosse uma aula particular. Então, ó, pega aí, pega seu caderno, se tiver um caderno, ou faça suas anotações, que não adianta nada também, deixa eu até voltar pra minha tela aqui, não adianta nada você assistir essa aula e se você não anotá-la em algum lugar, se você não estiver colocando ela em prática também, isso aqui não é um podcast, e sim uma aula real de inglês. Fechado? Então, bora lá, vamos começar aqui com o conteúdo. Já estamos na live 1, 1 não, 5, 5. Como mudar o tempo das frases em inglês? Primeira coisa aqui, ó, pra falar disso, primeiro, eu quero só deixar claro que a gente tem diferentes formas de tempo. Como eu falei pra vocês aqui, eu vou dar um exemplo em português primeiro. Em português eu posso falar, por exemplo, eu vou ao mercado, isso aqui seria o futuro, ou eu vou no mercado todas sextas, ou eu fui no mercado. Ou seja, a gente tem diferentes tempos. Em português isso aqui é tão óbvio pra gente, peraí, deixa eu colocar isso aqui pra cá, que é tão óbvio que a gente nem pensa, né, a gente só fala e é algo natural. Por quê? Porque a gente já tem uma convivência com a língua enorme, é a nossa língua mãe, it's our mother tongue, então a gente não precisa pensar pra falar, o negócio só sai naturalmente. Então, ó, eu vou ao mercado semana que vem, isso aqui é óbvio que é futuro, eu vou ao mercado todas sextas, ou seja, é óbvio que eu tô falando do presente, de uma rotina. Eu fui no mercado semana passada, isso aqui já é passado, ou seja, está óbvio. Mas, em inglês, what if I wanna say the same thing in English? E se eu quiser falar a mesma coisa, só que em inglês? Vai ser diferente? É só eu mudar aqui o verbo, tipo, só mudar uma letrinha, uma coisa a mais? O que eu posso fazer? E é isso que a gente vai fazer hoje, então vai ser bem simples. Eu separei algumas frases aqui, e essas frases, a gente vai basicamente utilizar elas da seguinte maneira. Eu vou... Então, a gente vai ter a frase... Vou colocar aqui, ó. Vai ter uma mesma frase no presente, a gente vai ter no present, né? A gente vai ter uma mesma frase. Ó, no presente afirmativa, na afirmativa e negativa, vai ter uma frase, a mesma frase no passado, afirmativa e negativa. E no futuro, afirmativa e como pergunta. Interrogativa, né? Então, a gente vai ver tudo. Presente, passado, futuro e como fazer uma pergunta, como afirmar e como negar. É isso que você vai aprender aqui nessa aula. Fechado? Só ver se chegou mais alguém aqui. Eu vou ir acompanhando o chat enquanto a aula está rolando. Acho que não chegou ninguém, deixa eu ver. Ah, chegou mais um pessoal aqui, ó. Laísa Univera, Good Afternoon e a Michelle. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, como eu falei, qualquer dúvida é só mandar que eu vou estar acompanhando aqui conforme a aula passa. Fechado? Então, deixa eu voltar aqui pra frente. Então, ó, como transformar essas estruturas? É o seguinte, a gente vai ter algumas particularidades pra cada tempo verbal. Então, por exemplo, quando a gente fala do Simple Present, quando eu quero falar sobre o presente, a gente tem um verbo auxiliar, vamos dizer assim. Então, quando a gente tá falando do presente, do Simple Present... Caraca, ficou enorme aqui a letra. Tá, isso aqui. Quando a gente tá falando do Simple Present, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o do ou das. Então, a gente usa esses dois verbos auxiliares. Lembrando, verbos auxiliares, eles não têm tradução nenhuma, tá? Você não vai utilizar tradução. É claro, a gente tem o do ou das, que são os verbos, que significa o verbo fazer. E a gente tem o do ou das, que eles podem agir como um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele não tem tradução, tá? Vocês vão entender já já. A gente vai trabalhar também como o Simple Past, que ele vai utilizar somente o did. Então, sempre que você ver o did, did por aí, ele tá se referindo ao passado, past. E o future, a gente teve uma aula semana passada sobre o future. Se você não assistiu essa aula aqui, eu vou até abrir o meu canal do YouTube pra vocês verem que não é zoeira, não. Que rolou essa aula. E se você não assistiu, você está perdendo, quer ver? Vocês aqui, peraí, deixa eu só tirar dessa tela. Aqui, ó. Se você for aqui no meu canal do YouTube, você vai ver. Vou até te mostrar que a aula aqui é, pra você não falar que... O meu canal, my channel. Aqui, ó. Estou ao vivo agora, muda o tempo das frases em inglês, tudo bem. E aqui, ó. A última live. Ou seja, ó. A gente tá aqui nessa live 5.5. Na live 5.4, eu falei tudo sobre o futuro. Então, ó. Se você tem alguma dúvida sobre o futuro. Se você não sabe expressar o futuro. Se você tem alguma dificuldade nesse tempo verbal. Na aula 5.4, nessa aula aqui, ó. In this class, right here, eu te expliquei tudo. Hoje, como que vai rolar a aula de hoje? Vai ser uma aula que a gente não vai se aprofundar, por exemplo. Só no presente, só no futuro, só no passado. Eu vou te explicar os conceitos mais gerais, mais básicos. Pra você conseguir entender. Mas se você quiser realmente entender tudo, tudo, tudo sobre o futuro, por exemplo. Aí você vai pra essa aula 5.4 aqui. E vai te auxiliar muito mais. Fechou? Então, bora voltar aqui. Let me come back, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que eu vou sempre acompanhando. Ó, Márcio. Márcio é meu aluno lá da plataforma. Seja bem-vindo, cara. Welcome. É hoje que você tira todas as suas dúvidas aqui sobre past, present, and perfect. Past, present, and future. Tô me confundindo aqui já. Já ia falar do present, perfect. Mas fechou, então. O future, basicamente, se você estava na aula passada. Você sabe que a gente pode utilizar diferentes formas. Seja will, going to, ou present, continuous. Fechou? A gente tem três formas aí. Se você ainda não entende, calma. É só eu voltar lá na aula que você vai entender. Então, bora lá. E bora começar com as frases. Coloquei aqui algumas frases, tá? As mais pra baixo. Ó. São diferentes frases. Eu vou... Vou criando algumas outras também. Então, ó. Bora começar aqui. Vou até colocar. Colocando em prática. So, putting it into practice. Colocando em prática o que vocês vieram aqui pra aprender. Então, bora lá. Sempre que você quiser falar, when you wanna say que você vai jantar, por exemplo. Eu quero falar, ah, geralmente eu janto às nove da noite. Então, aqui, ó. Há uma combinação pra isso, tá? Então, por exemplo. A combinação de palavras que você ia utilizar pra falar jantar seria have dinner. Então, eu quero falar, meu. Eu janto ali às nove horas. Depois das nove. So, I have dinner after nine p.m. I have dinner after nine p.m. Can you see that? Então, isso aqui, ó. Pra falar jantar, geralmente você não vai só utilizar o dinner. Dinner seria um substantive. Seria o substantivo, tipo janta, né? Agora, se eu quero falar jantar, eu posso juntar o have aqui. Ficarei a I have dinner after nine p.m. Ou seja, aqui eu tô falando o quê? De uma coisa que acontece basicamente todos os dias. Ou seja, da minha rotina. Então, aqui eu tô falando do presente, certo? Simple present. Aonde? Na afirmativa. In the affirmative form. Agora, se eu quiser falar a mesma coisa, só que na negativa. Ou seja, eu tô falando sobre o presente. Vamos sempre começar pelo present aqui. Eu quero falar a mesma frase, só que na negativa. O que eu vou fazer aqui? A única coisa que você vai fazer é acrescentar uma coisinha antes do have. Que seria o quê? Que seria o don't. So, I don't have dinner after nine p.m. After nine p.m. Ou seja, é o simple present também. Eu tô falando do presente, só que na negativa. Negative. Então, isso aqui é uma peculiaridade da negativa. Sempre que você quer utilizar ela, você vai utilizar o quê? O don't na frente. O que é o don't, teacher? O don't é basicamente a mesma coisa que do not. Só que quando você estiver assistindo aí o inglês real, the real English, the real life English. Ou seja, o inglês que você vê aí nos filmes, nas séries, no dia a dia. Eles não vão falar, I do not have dinner. Só se eles realmente quiserem enfatizar. Só que aqui, normalmente você vai falar, I don't have dinner after nine p.m. I don't have dinner after nine p.m. Então, aqui, basicamente, eu não janto depois das nove. Então, o nosso não, a gente fala em português, eu não janto. Aqui a gente vai falar, I don't have dinner after nine p.m. Deixa eu só mudar o nome disso aqui, quer dizer, a cor. Pra ficar mais bonitinho. So, putting it into practice. Fechou? Tá dando pra acompanhar aí? Deixa eu vir mais pra cá. Senão eu esqueço que eu tô longe do... Eita, peraí que minha câmera travou agora. Tá? Só um momento. Estou voltando. I'm coming back. Eu acho. Peraí que eu travei, hein? Vocês estão me ouvindo ainda? Ou não? Acho que não, né? Peraí que eu vou arrumar isso aqui, hein? Peraí que eu vou arrumar isso aqui. Peraí que eu vou arrumar. Peraí que eu vou arrumar isso aqui. Peraí que eu vou arrumar isso aqui. mais acontece acho que está bem me mandem aí caso vocês não estejam conseguindo ouvir beleza mas aqui basicamente é isso você vai utilizar na negativa usa o don't simple não tenho que complicar fechou então bora aqui agora por exemplo se eu quero falar a mesma frase deixa eu colocar aqui ó que é o present right ou seja começamos aqui pelo present agora se eu quero falar a mesma coisa só que no passado ou seja in the past in the past aqui como que a gente vai utilizar o a estrutura vamos começar falando eu jantei as nove ontem por exemplo então por exemplo ai eu jantei at nine pm yesterday ou seja eu jantei at nine pm yesterday ou seja como que eu falo jantei aqui a gente está falando jantar have dinner i don't have dinner agora e se eu quero falar eu jantei basicamente no simple past você vai sempre ter que mudar o verbo ou seja aqui o verbo no caso seria have e você vai ter que se perguntar peraí have ele é um verbo regular ou irregular se for um verbo regular você só vai ter que colocar ed no final por exemplo o verbo watch vira watched o verbo listen vira listen o verbo por exemplo tem vários verbos por exemplo irregular é diferente por exemplo o verbo go vira went o verbo por exemplo aqui run vira ran tá vendo então você vai ter que ver se o verbo é regular ou irregular nesse caso aqui o verbo have ele é irregular ele vira had ou seja i had dinner nine pm ou seja eu jantei at nine pm yesterday eu jantei as nove ontem agora se eu quiser colocar na negativa a gente não vai usar o don't a gente vai usar outra estrutura que é o didn't so i didn't take a look i didn't have dinner at nine pm yesterday não tá vendo a diferença entre presente e futuro e futuro não a diferença entre presente e passado aqui no presente para afirmar eu só coloco have verbo normal i have dinner para para formar negativa eu uso don't agora se for passado eu tenho que mudar o verbo na afirmativa e se for na negativa eu uso didn't so i didn't have dinner at nine pm yesterday ou seja aqui seria a negativa fechou então basicamente sobre presente e passado nessa estrutura aqui é isso que você precisa saber so estou falando aqui eu tenho eu janto as nove so i have dinner at nine eu não janto as nove so i don't have dinner at nine agora se for passado eu preciso mudar esse verbo aqui de have para had e ó uma peculiaridade aqui da negativa quando eu uso didn't eu não preciso mudar o verbo mais eu deixo ele como ele é have so i didn't have dinner at nine pm yesterday fechou tá dando pra acompanhar aí ou vocês estão achando muito complicado ó tinha dado uma travada aqui por isso que eu perguntei mas ó se estão conseguindo me ouvir então está perfeito it's perfect agora pra finalizar aqui o futuro é bem simples future muito mais simples que todo mundo por quê? porque você vai poder usar o will going to nesse caso aqui eu vou usar o will só pra exemplificar pra vocês então eu vou jantar por exemplo no Outback que é um restaurante it's a restaurant here in São Paulo basicamente você só vai colocar o will na frente ou seja I will have dinner at Outback tonight vendo o will aqui então quando eu quero formar uma frase no futuro eu coloco o will aqui só isso somente isso isso se for na afirmativa se você quiser falar que você não vai você vai falar I won't I won't have dinner at Outback tonight ou seja negativa I won't have dinner at Outback tonight esse won't é basicamente a mesma coisa que will not só que quando você está ouvindo o inglês ali real life você realmente já está acostumado a ouvir por aí em vez de will not eles falam won't so I won't have dinner at Outback tonight então está aqui ó um exemplo com presente, passado e futuro todas as estruturas afirmativa e negativa para você ver realmente como utilizar isso aqui na prática ó, eu não estou entrando a fundo em cada estrutura mas vocês estão vendo no geral então se você está começando do zero se você acha que está meio confuso don't worry about it é normal mas é muito bom você ver essas diferenças porque você vai captando muita gente aprende a maioria das pessoas aprendem inglês meu se realmente mergulhando na gramática ou seja nossa a pessoa fica o dia inteiro estudando gramática mas no meu caso eu aprendi muito mais por osmose ou seja só de olhar os exemplos assim de analisar o que mudava de uma estrutura para outra de um tempo verbal para outro eu fui capaz de utilizar na prática com as minhas próprias frases é o mesmo que você pode fazer aqui você pode pegar essas frases realmente analisar prestar atenção nos exemplos e depois você vai lá e pratica entendeu eu vou até colocar um exercício aqui depois se você ficar até o final if you stay until the end eu vou te mandar esse pdf para você responder para você ver se você conseguiu entender ou não fechou então bora lá para a próxima frase eu não estou colocando textos inteiros aqui porque senão ia ficar difícil de entender mas ó the next one falando aqui de duas pessoas agora Johnny and Anna fechou Johnny and Anna work out on Fridays estou travando voltei voltei então ó aqui a gente tem uma outra combinação de palavras work out que seria um phrase over o que significa isso teacher vou te mostrar exatamente agora estou travando ainda não sei vou arrumar a câmera voltei agora está melhor ó o que significa work out quando você junta aqui ó você coloca aqui por exemplo aparece can you see that work out so this is what it means é isso que significa se você só utilizar o verbo work work significa o que você trabalhar né so you work you work every day but if you work out it's because you go to the gym você vai realmente lá pra academia fazer o seu exercício so you go there and you work out fechou então aqui ó Johnny and Anna work out on Fridays ou seja eles malham eles treinam as peraí deixa eu arrumar o cabelo as sextas feiras on Fridays então aqui ó Johnny and Anna eu podia substituir isso aqui por um pronome eu podia falar they they work out on Fridays ou seja they seria eles né mas nesse caso Johnny and Anna quando que eles malham as sextas pra formar isso aqui na negativa lembrem eu uso o que na negativa quando eu tô falando do presente o don't so eu posso falar Johnny and Anna don't work out on Fridays então isso aqui ó acrescentei o don't a frase se tornou negativa isso aqui quando eu tô falando do que do presente so if I'm talking about the present é essa estrutura que eu vou utilizar já se eu começar a falar do passado já vai mudar a estrutura por que que vai mudar a estrutura porque aqui ó eu vou mudar o verbo tá vendo aqui o verbo work o verbo work ele é um verbo regular certo então verbo regular sempre lembra se for na afirmativa eu preciso saber se ele é regular ou não no caso do verbo work é um verbo regular it's a regular verbo então eu só coloco o ed depois dele ou seja se eu quiser falar por exemplo o Johnny e a Anna eles treinaram no final de semana passado ou seja no passado it's the past it's the past so here I can say Johnny and Anna here worked out last Friday ou seja eles treinaram então aqui ó eu mudei a frase pro passado só de acrescentar esse ed aqui so Johnny and Anna worked out last Friday e se eu quiser formar negativa aqui teacher simples você vai usar o que pro passado o didn't so here the same thing Johnny and Anna didn't deixa eu até colocar em maior aqui pra vocês perceberem didn't work out eles não treinaram ou seja se for na afirmativa eu só preciso acrescentar aqui o ed se for na negativa eu só coloco didn't 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 fechado e aqui o verbo fica normal então isso aqui é negative isso aqui é affirmative afirmativa fechado presente passado afirmativa negativa afirmativa negativa e agora a gente vai pro future é a mesma frase o que vai mudar a única coisa que muda é que a gente tá mudando os tempos verbais aqui fechado? vamos ver o que vocês estão falando aqui se tem alguma dúvida if you have a question so here então manda essas dicas anotado com sucesso that's what you need to do muito bom Diane meu eu sempre falo isso não adianta você ficar olhando aqui as estruturas eu fazendo e ficar tipo boiando assim olhando você tem que realmente pegar e anotar anota vai anotando os exemplos que depois vai ter alguns exercises pra vocês fazerem também pra vocês também colocarem em prática fechou? let me see how many people watching this tá fechado tá dando pra acompanhar né se tá dando pra acompanhar tá bom às vezes dá uma travada mas tudo bem lembrando futuro simples demais é só eu colocar o will então por exemplo Johnny and Anna aqui eu posso substituir por they qual é a diferença? nenhuma a única diferença é que se eu falar Johnny and Anna eu tô especificando o nome das pessoas como são duas pessoas são eles certo? so they will work out next weekend por exemplo no próximo final de semana they will work out they will work out eles vão treinar they will work out agora se for eles não vão negativa lembra que eu falei will vira won't so they won't let me put it here they won't work out deixa eu tirar o grito next weekend muito fácil tá vendo como é fácil? é só você realmente prestar atenção agora você deve estar se perguntando teacher what about the interrogative form e a forma interrogativa a gente também tem além da afirmativa negativa a forma interrogativa certo? sempre lembra disso forma interrogativa você vai precisar fazer uma inversão aí das coisas então por exemplo eu quero perguntar meu eu tô fazendo uma pergunta pra você o Johnny e a Anna eles treinaram na sexta? pô eles treinaram na sexta? entendeu? só aqui ó no presente eles treinam na verdade então ó o Johnny e a Anna eles treinam de sexta-feira durante as sextas-feiras eles treinam so a gente vai colocar o do na frente tá vendo que aqui ó a gente usa o don't agora interrogativo a gente vai usar o do então aqui ó do Johnny e a Anna work out on Fridays e aqui eu tô perguntando eles treinam as sextas-feiras? ou seja o do vem na frente de tudo tá vendo? do Johnny e a Anna work out on Fridays ou seja nesse caso aqui virou uma pergunta eles treinam sexta? se for no passado eu quero perguntar eles treinaram na sexta passada? a única diferença é que em vez de do você vai usar o did so did Johnny e a Anna work out last Friday tá vendo aqui ó aqui eu tô falando sextas-feiras no geral aqui eu tô falando da sexta-feira passada como é passado eu vou usar o did essa é a única diferença quando se trata de uma pergunta se for uma pergunta da sua rotina ali do presente do se for do passado did beleza? deu pra pegar? e se for uma pergunta no futuro, teacher você vai colocar o will na frente de todo mundo ou seja will they work out next weekend ou seja eles vão will they work out next weekend o will vai vir na frente da frase inteira então geralmente quando é pergunta você vai inverter aí ou seja o will vai vir na frente ou do ou did vai depender da estrutura que você tá utilizando essa aula tá bem grammar tá bem teórica mas vocês precisam disso vocês precisam de uma pitada de gramática pra conseguir evoluir ainda mais muita gente acha que quando eu falo meu o foco não deve estar na gramática que você não deve estudar ela você deve estudar mas seu foco não deve estar sempre em entender estudar gramática só gramática não ela é muito boa pra você lapidar ainda mais pra você conseguir utilizar a língua corretamente mas também se você só focar nela você vai ter tanta regra na sua cabeça que você vai acabar travando pra falar então você tem que saber balancear as coisas também fechou? let me see what you're talking about right here vamos ver o que vocês estão falando aqui ó todo Mateus likes to work out every single day that's true man isso aqui é total verdade ó Mateus likes ou seja, eu curto treinar work out every single day todo santo dia muito bom exemplo Alessandro very good example I liked it ó se vocês quiserem também o pessoal que estiver assistindo pode ver tenta criar o seu exemplo aí manda aqui no chat que eu leio se tiver algum erro não tem nada de errado com isso é normal você errar e é bom porque eu te corrijo aqui na hora você já vê o que tá errado o que tá certo e você consegue evoluir ainda mais fechado? então bora pra última frase só pra finalizar aqui que é essa frase aqui ó my wife listens to podcasts during lunch time ou seja my wife listens ó, tá vendo o verbo listen deixa eu colocar ele aqui ó the verb listen listen to ou seja você ouvir muita gente pronuncia esse T a pessoa fala listem listem na verdade esse T ele é um T mudo então parece que não tem o T parece que são dois S você vai falar listen listen to so my wife listens to podcasts during lunch time my wife listens to podcasts during lunch time ou seja ela ouve podcasts durante a hora do almoço lunch time o que é lunch time? horário de almoço lunch time ok so if you put it on google uma outra dica aí pra vocês ó quando vocês precisarem aqui ó calma aí calma aí calma aí quando vocês precisarem buscar alguma coisa vem aqui ó quer ver? cadê? 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 tá aqui ó vem aqui ó por exemplo lunch time não sei o que é isso na foto você vai conseguir analisar tipo lunch time deixa eu ver aqui uma foto ó tem uma girafa comendo você vai perceber time é tempo lunch comer você vai raciocinar entendeu? tenta vai tentando sempre desapegar do google tradutor isso vai te ajudar demais aí no processo então durante a hora o horário aí do almoço so my wife listens to podcasts during the lunch time during lunch time ou seja aqui eu tô falando no presente durante o horário de almoço ela sempre ouve vamos falar agora sobre umas regras aqui dessa estrutura por exemplo o o Alessandro ele mandou um exemplo aqui ó ele falou Mateus likes ou seja ele tá falando de mim ou seja sobre uma terceira pessoa quando eu tô falando sobre uma terceira pessoa o que eu devo fazer deixa eu só arrumar a câmera aqui eu devo fazer o que? eu devo pegar e colocar sempre esse S aqui ó quando eu tô falando na afirmativa can you see that? ó my wife listens to podcasts during lunch time isso aqui na negativa e falando sobre o que? sobre o não escrevi podcast sobre o presente fechado? agora se eu quero usar a negativa na terceira pessoa lembrando o que é a terceira pessoa? third person são esses pronomes aqui ó she he and it ou seja se eu tô falando dela ou dele ou de algum objeto tipo meu chinelo meu chinelo tá aqui velho so I'm talking about my flip flops mas se for um sol por exemplo isso aqui my flip flop então isso aqui é it ou seja um objeto fechou? ou pode ser um animal também mas ó é o seguinte my wife listens to podcasts during lunch time se for na negativa ao invés do do como eu tô falando da terceira pessoa que é she aqui a negativa vai ficar como? my wife doesn't listen ok agora deixa eu diminuir a letra podcasts during lunch time ou seja ela não ouve podcasts ou seja se for afirmativa deixa eu ver se estão conseguindo me ver se for afirmativa você só vai colocar um s aqui depois do verbo se não for você só coloca o doesn't e deixa o verbo como ele estiver não muda o verbo fechou? então se você tá falando do present do presente é assim que você vai utilizar na terceira pessoa lembrando terceira pessoa he she and it fechou? é a única coisa que muda muita gente fica enrolada aqui mas não tem nada de mais é só você praticar que você consegue depois bora pro passado the same sentence but in the past a mesma frase só que no passado lembrando afirmativo eu preciso mudar o verbo se pergunta listen é um verbo regular ou irregular is it a regular or irregular verb? it's regular é regular ou seja eu só preciso colocar o ed depois so my wife listened to podcasts ontem so my wife listened to podcasts podcasts ontem tá vendo aqui então isso aqui é uma afirmativa no passado she listened to olha muita gente fala listen ed a pior coisa listen ed é bem suave o ed listened é como se você não pronunciasse o e só o d no final listened so she listened to podcasts aqui eu posso trocar o my wife seria o que é wife? é minha esposa so my wife ela ouviu eu posso falar a she se eu não quero especificar quem so she listened to podcasts yesterday a negativa passado vocês lembram she didn't listen ou seja negativa she didn't listen to she didn't listen to ela não ouviu she didn't listen to ok e pra pergunta você vai colocar o d na frente so did she listen to podcasts yesterday ou seja eu tô perguntando ela ouviu o podcast ontem eu tô perguntando ela ouviu so did she listen did she listen tá vendo aqui did she listen então meu são regrinhas são regrinhas que você vai pegando conforme você vai praticando a língua isso aqui é o passado isso aqui é o presente parece complicado parece um pouquinho mas isso aqui é questão de prática quanto mais você pratica mais vai ficando fácil mais você vai pegando o o o segredo da coisa não tem segredo mas você vai pegando mais a prática entendeu bom vou só fazer o futuro aqui alguém chegou aqui não sei quem é mas bora continuar pra finalizar the future simples você vai colocar o will pode colocar outros também mas ó she will listen to podcasts se for na negativa she won't listen to podcasts é assim que você constrói frases em inglês presente passado futuro eu dei várias frases aqui de exemplo pra você entender como realmente a parada funciona agora é você tentar ir lá e colocar por você mesmo em prática meu deu pra clarear aí como utilizar cada tempo verbal o que vocês acham mandem aí no chat que eu quero saber fechou enquanto vocês escrevem eu só vou falar aqui ó peraí sobre a marathon se você ainda não tá inscrito na marathon vai ser a maratona speak in Brazil take a look vocês conseguem ver aí deixa eu colocar mais pra cá ó maratona speak english in Brazil ó vai ser não nessa semana que vai entrar agora na próxima semana uma semana de aulas práticas onde eu vou te mostrar o passo a passo o beabá ali do método que eu mesmo utilizei pra conseguir aprender o idioma o link pra você se inscrever é 100% online aqui ó e gratuito tá aqui no link da descrição você vai lá assiste coloca seu nome aqui olha cada aula aqui ó no dia 29 e já é semana que vem eu vou te mostrar a maioria dos erros que o pessoal comete ao aprender a língua a cada aula vai ter um tirar dúvidas então dia 29 eu vou dar aula depois vai ter um tirar dúvidas ao vivo depois aqui ó como construir sua base na prática se você tá começando agora se você não tem um repertório ou tem um repertório pequeno eu vou te ensinar a construir essa base de forma certa depois tira dúvidas e por último vou te mostrar o passo a passo do meu método fechou? então ó depois dessa aula clica aqui embaixo vai lá e se inscreve que eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na maneira com que você estuda inglês e vai te dar muito mais resultado it's gonna give you a lot of results good? deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui vamos ver ó he drank a lot yesterday ó he drank a lot drank perfect isso aqui é uma frase no passado cara parece complicado mas não é questão de prática fechou? eu vou mandar o pdf pra vocês no telegram eu vou mandar no grupo do telegram se você não tá no grupo do telegram já clica aqui embaixo entra lá agora eu vou te mandar tudo que eu escrevi aqui pra você conseguir revisar fora isso aqui eu vou mandar umas frases lá pra vocês completarem também pra vocês analisarem ali e tentarem completar que nem eu tava completando aqui com cada frase que eu fazia fechado? pode ser? só lembrando hoje quinta terça-feira que vem tem mais eu não sei sobre o que que vai ser a live que vem então se vocês poderiam me dar algumas sugestões né eu tô sempre abrindo a caixinha lá no Instagram Stories se você tem alguma sugestão please me manda lá que eu quero saber peraí que tá travando voltei voltei eu quero saber pra eu conseguir implementar lá nas próximas aulas fechado? bom é isso espero que vocês tenham gostado I hope you have liked it nossa tô travando total ou melhor agora it's better fechou galerinha? então já se inscrevam lá pra maratona e ó se você curtiu essa aula tira um print aqui e posta lá nos seus Stories que eu te reposto e ainda te mando lá um vídeo te dando um feedback se você tiver alguma dúvida fechou então? tirei uma foto tirou? não tirou ficou sem tirar é isso espero que vocês tenham gostado e ó semana que vem terça-feira fica ligado se você não se inscreveu aqui no canal se inscreve deixa seu like se você não deixou seu like deixa aqui me ajuda bastante e até terça-feira que vem que a gente vai ter muito mais aula prática fechado? tamo junto